Música Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem Tossem os lábios e sacodem a cabeça Ao Senhor se confiou Ele o liberte e agora o salve Se é verdade que Ele o ama Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos E por um bando de malvados fui cercado Transpassaram minhas mãos E os meus pés E eu posso contar Todos os meus ossos Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes E sorteiam entre si a minha túnica Vós, porém, ó meu Senhor Não fiqueis longe Ó minha força, vinde logo Em meu socorro Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos E no bleio da assembleia e de louvar-vos Vós que temeis ao Senhor Deus Dar-lhe louvores Glorificai os descendentes de Jacó E respeitai-o toda a raça de Israel Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Amém? Amém.